O cara deu aqui ó, tudo aqui parada, parada, deixando o povo de ganhar, parada aqui ó, o pessoal aqui ó, tudo parada, o apartamento de uma taxa de 50 reais, mais de 200 reais, isso é um absurdo meu amigo, a praia não tem banheiro, não tem sufinamento, não tem chuveirão, não tem bombeiro, salva a vida, pagar 200, dá pra um banho de praia. Aqui ó, tudo parada aqui ó, tudo parada, botou esse na pé, vamos ver aí prefeito, vem uma força pessoal aqui prefeito.